Vamos então a São Paulo com Sidney Fernandes, porque lá o dia também foi marcado por celebrações em homenagem a Frei Galvão. Boa noite, Sidney. É isso mesmo, Santo Antônio de Santana Galvão viveu na capital paulista por cerca de 60 anos. Boa noite a você e a todos que nos acompanham. Em São Paulo, o Mosteiro da Luz foi construído por Frei Galvão e é onde estão os seus restos mortais. O Mosteiro também é conhecido por distribuir as chamadas pílulas de Frei Galvão, dadas aos fiéis há 237 anos. Nossa equipe foi ao local conhecer um pouco mais de sua história. Com o rosto sorridente e emocionado, Maria veio de Maceió, acompanhada de familiares e amigos, para agradecer a Frei Galvão. Há pelo menos 11 anos, a devota viaja para São Paulo e visita o Mosteiro, onde estão os restos mortais do primeiro santo brasileiro. Neste ano, tem um motivo especial, a graça alcançada para sua netinha. O amor da minha vida, agradecer também, porque a promessa que eu fiz foi justamente por causa dela e alcancei a graça. Frei Galvão nasceu em 1739, em Guaratinguetá, interior de São Paulo. Faleceu em 1822 e em 2007 foi canonizado como o primeiro santo brasileiro pelo Papa Bento XVI. Uma das grandes obras de Frei Galvão em vida foi a construção do Mosteiro da Luz, no centro de São Paulo, o que o fez padroeiro dos arquitetos e construtores. Morou ali no convento de São Francisco e aqui depois fundou esse mosteiro, juntamente com a irmã Helena. E ele ajudou, ele construiu praticamente uma parte desse mosteiro. Muitas pessoas também chegam aqui ao Mosteiro da Luz para pegar as chamadas pílulas de Frei Galvão. São três pílulas distribuídas por pessoa juntamente com a oração. Elas são feitas pelas irmãs concepcionistas e distribuídas há 237 anos. A tradição das pílulas começou quando um homem com dores renais procurou o Frei Galvão. Na ocasião, o Frei lhe deu uma pílula de papel com uma oração e pediu que rezasse para Nossa Senhora. O rapaz se curou. Em seguida, uma mulher que sofria risco no parto também obteve a cura. Maria já garantiu as pílulas em sua vinda a São Paulo. Por tantas graças recebidas, também evangeliza muito sobre o poder da intercessão de Frei Galvão. Você não tem nem ideia da minha fé. A minha fé é muito grande. Me desculpe, mas eu amo o Frei Galvão. Eu sou agradecida a ele demais, porque ele dá a oportunidade da gente estar aqui hoje. É uma graça muito grande.